Começou os invernos, é só gente doente e regenteando nessa casa, é só isso! E tu, vai botar o gileno nos pés, senão te ataca a bexiga, vamo! Ô mãe, tu tem alguma coisa pra dor de garganta? Não consigo nem engolir a saliva, quase! Eu te disse pra não pegar a serena! É claro que ia te atacar a garganta! Ficou o dia inteiro correndo no sol, depois veio pra dentro e tomou coisa gelada! Eu te disse que era pra pegar fora do gelo, vocês não me escutam? Vem aqui que amanhã vai te esquentar umas laranjas, depois tu chupa elas quentes que tu vai ver que logo te alivia! Olha, e uma dica pra vocês que no inverno tem dificuldade pra respirar e dormir! A minha falecida mãe, ela sempre botava a ferver folha de eucalipto de noite no fogão ali e deixava fervendo! Isso, gente, limpa tudo assim pra tu respirar, é uma maravilha! Dica da Maria! Ô mãe, eu tô com uma espinha aqui dentro da orelha assim, dói que tá louco! Tem minâncora no banheiro, passa logo que desinflama e não mexe que é pior! Cudinho, e aqui me queimei na chapa do fogão mãe! Passa minâncora que logo tá bom! Ô mãe, me cortei o braço fora! Eu te disse, vai lá e passa minâncora que isso aí logo, Sara! Eu quero ver o dia que a mãe de vocês não estiver mais aqui! Eu quero ver daí! Mas sério mãe, tô ruim, tô com aquela dor no corpo, acho que é gripe mãe! Eu te disse que era pra tu levar uma japona e não pegar friagem! Pra vocês não escutam a mãe de vocês! Vocês não escutam! Então tu vai, pega as cascas de laranja que estão na vareta do fogão, vai na despensa, pega um pouco de mel, vai lá fora pega umas folhas de chá de cidreira, tu pega um pouco de própolis, gengibre, bota um pouco de minâncora junto e toma! Que tu vai ver que logo tá bom, isso ali logo passa! E pra mim, tu tá doente? É do coati que tu tem nas costas! Isso sim, pra não ir trabalhar! Daí sobra tudo pra nós! E dá vontade de vender fora tudo nessa casa! Eu vou te fazer uma sopinha de arroz que tu vai ver o quanto ajuda! Ô mãe, diz pro pai ir pegar remédio pra mim! Falar se precisa! Nós antigamente não tinha nada de remédio! Se curava tudo com coisa natural, Vocês qualquer coisa precisam de remédio, pelo amor de Deus! Eu acho que eu tenho febre, mãe! Eu vou pegar umas folhas de repolho, eu vou passar a vica e a puru e tu bota embaixo dos pés, que daí puxa a febre, tu vai ver que logo resolve! Mas e essa ronquidão no peito? Deixa que o teu pai quando voltar ele vai pegar a cebo de ovelha lá embaixo no porão, nós botemos num papel e tu bota em cima do peito quando tu vai deitar, que senão tu não para! Isso aí tira essa ronquidão! Vocês qualquer coisa é motivo pra não ir trabalhar, pra não ir na roça? Nós podia estar morrendo que tinha que ir trabalhar! Bando de vadio! Tu é que é nem o teu irmão! Companhe! Uma vez eu estava com os dois ombros fora do lugar, o pé torcido e eu cortei 34 bolsas de soja na foicinha! Vocês não sabem o que é sofrer! E aí na tua casa? Qual é que são as receitas pras doenças do inverno? Comenta aí e compartilha esse vídeo! Um beijo da Maria e um abraço do Padim! Tchau, tchau! Tchau, tchau! Tchau, tchau!